Bem-vindos a mais um especial entrevista. Hoje vamos falar com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduros. Sr. Ministro, obrigado. Começava por lhe perguntar, é agora que é o verdadeiro arranque do Portugal 2020? O Portugal 2020 já arrancou, incluindo, tendo aberto concursos, abriu concursos em novembro para atividades intermunicipais, as chamadas ações de base local e as estratégias integradas de comunidades intermunicipais e depois em dezembro abriu concursos para empresas no domínio da qualificação e da internacionalização, que aliás fecharam na semana passada e portanto já temos os primeiros resultados no sentido de saber quantas empresas concorreram e qual é o volume de investimento previsto. Foi uma forte participação. Nesse sentido já arrancou plenamente, temos tido uma preocupação muito grande de estar no terreno e de colocar dinheiro na economia o mais rapidamente possível e a nossa expectativa é que agora ao longo do mês de março abram múltiplos concursos, portanto estamos a fechar, já concluímos também o regulamento no âmbito da competitividade internacionalização, o regulamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos, já estão ambos aprovados, vamos agora aprovar os outros 3, 4 regulamentos que faltam, portanto vamos reduzir... O agora é quanto? Agora é muito brevemente, portanto até ao final do mês contamos ter os programas operacionais, os regulamentos específicos todos aprovados e ao longo do mês de março continuar a abrir a um ritmo ainda mais acelerado, esperando colocar na economia este ano, no âmbito do Portugal 2020, mil milhões de euros. Ou seja, que corresponderia à execução de 5%. De 5%, ou seja... Mantém essa sua meta. Mantemos essa meta e conjugado com o final da execução do CREN, 3 mil milhões, significa colocar este ano na economia portuguesa 4 mil milhões de euros, o valor mais elevado, alguma vez colocado na economia, em termos de fundos europeus num só ano. Falava há pouco desses concursos que já foram lançados, as primeiras impressões que tivemos já foi relativamente aos concursos da internacionalização, que tinham superado o nível de participação, as expectativas do Executivo. Quer-me falar um pouco sobre esses concursos? Sim, eu acho que há dois factos muito relevantes. no domínio da internacionalização nós tivemos mais de 2 mil empresas que estão envolvidas nesses projetos conjuntos. No domínio da qualificação, mais de mil empresas que apresentaram projetos, sendo que são projetos conjuntos que, portanto, congregam várias destas empresas. Há dois pontos muito significativos que eu gostaria de realçar. O primeiro é a circunstância de ser, estamos a falar no total de 3 mil empresas, para projetos conjuntos, que no passado tinham muita, pouca participação de empresas. Tivemos experiências no passado, no âmbito do CREN, em que as empresas tinham dificuldade em cooperar, em associar-se e, portanto, nós um dos fatores que fizemos ao abrir os dois primeiros concursos no âmbito de projetos conjuntos foi precisamente o objetivo de promover a cooperação entre empresas. O nosso tecido económico está muito fragmentado. Precisamos promover a cooperação, a agregação, o associativismo entre empresas, o desenvolvimento de estratégias comuns, conjuntas, ao nível da sua internacionalização e da sua qualificação. E nesse sentido, esta resposta, temos 3 mil empresas, é muito significativo, deixe-me dizer, 3 mil empresas, apenas em dois concursos, ao fim de dois meses do início do Portugal, 20-20 para empresas, quando no âmbito do CREN, para o sistema de incentivos, ao longo de sete anos, tivemos 13 mil empresas. Portanto, é um, em termos profissionais, um aumento muito significativo. Muito significativo. Mas isso, em parte, também se pode justificar pelo facto de as empresas estarem sedentas de fundos comunitários. Nós fomos sentidos, porque, obviamente, também as negociações com Bruxelas demoraram mais tempo do que o executivo previa, mas as empresas, há muito que esperavam pelo dinheiro e isso também pode, em parte, explicar o sucesso destes concursos. Permitam-me só que corrija um ponto. Não demoraram mais tempo do que o executivo previa, as negociações correram ao ritmo que era possível, sendo Portugal um dos países mais avançados, se não aquele mais avançado. Como a Comissária Europeia teve a oportunidade de dizer, que quando visitou Portugal, Portugal é um exemplo ao nível, quer da taxa de execução do anterior programa, quer ao nível do ritmo de uma avançada que vamos na programação e na implementação do novo programa. Mas deixe-me dizer um ponto que me parece, é indicativo, que a participação de empresas não tem nada a ver, ou melhor, não tem apenas a ver com estarmos numa transição entre quadros e, portanto, as empresas estarem muito interessadas em participar. que é o seguinte, no âmbito dos processos da internacionalização, nós tivemos 60%, ou melhor, da qualificação, mais de 40% de empresas novas, ou seja, que nunca tinham tentado aceder a fundos no âmbito Ucrânico. No âmbito da qualificação, mais de 60% das empresas que se candidatam, são empresas que nunca se candidataram a fundos europeus. Isto é, do meu ponto de vista, muito significativo, muito importante e em algo corresponde a uma preocupação que nós temos manifestado muito, que é a preocupação em alargar muito mais o leque de empresas que beneficiam dos fundos europeus, o leque de empresas que se candidatam a fundos europeus. Nós temos de democratizar o acesso a fundos europeus e temos, com essa democratização, de ter, por um lado, um maior leque de projetos que possam ser selecionados e, ao mesmo tempo, ter um impacto ainda maior na transformação do nosso sítio empresarial. No Cren, 13 mil empresas no sistema de incentivos não é particularmente significativo, entendendo a realidade do nosso sistema empresarial. Estes números são muito positivos a esse respeito. Mas, de alguma forma, isso não é contraditório com o maior nível de exigência que o Portugal 2020 tem em relação ao CRER, nomeadamente no que se diz respeito às empresas, grande parte dos apoios têm que ser concedidos em áreas muito específicas, nomeadamente em termos de investigação e desenvolvimento. E isso não é um pouco... A exigência não se determina dissuadindo empresas de se candidatar. A exigência garante-se ao nível da qualidade do processo de seleção, que terá de existir, e da contratualização de resultados. Isto é muito importante. E estas empresas que, por um lado, vão ser selecionadas, as que vierem a ser selecionadas, são selecionadas com base na contratualização de certos resultados. E é se cumprirem esses resultados que obtém o financiamento, com base no qual são avaliadas. É isso que é muito importante e é a grande lógica inovadora do Portugal 2020, é a orientação para resultados, é o facto de nós não financiarmos projetos, nós contratualizamos resultados. Deixe-me dizer um indicador interessante destas candidaturas que já ocorreram. Por exemplo, a nível do crescimento de volume de negócios internacionais, a expectativa, com base nos projetos apresentados, é de mais de 50% em média. Isso é extremamente relevante. Se nós conseguirmos garantir que esses resultados são cumpridos, e eles têm de ser cumpridos, porque eles são contratualizados, não há financiamento, o financiamento depende disso, é um sinal muito positivo para a nossa economia. E está confiante que vai ser possível avaliar as candidaturas em 60 dias, como ditam agora também as novas regras? Tem de ser, porque são as regras que impõem, e neste caso, nós tivemos uma preocupação muito grande de não apenas estabelecer prazos que depois se tornem prazos indicadores, ou prazos indicativos. São prazos que têm consequências para as autoridades de gestão dos fundos, se não forem cumpridos. Se eles forem cedidos, em média, mais de 20%, em média anual, essas autoridades de gestão são automaticamente destrutidas de funções. Ora, isto é o maior garante que elas vão ter de cumprir com estes prazos, que são prazos máximos de decisão. De alguma forma não era necessário reforçar, em termos de pessoal, por exemplo, algumas das estruturas que tomam essas decisões para avaliar as candidaturas? Porque não só as candidaturas que são avaliadas mais depressa, como os pagamentos também têm que ser feitos mais depressa? Nós, ao nível das autoridades de gestão dos diferentes programas operacionais, ao nível da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que precede os pagamentos, entendemos, avaliamos que os recursos que temos e os recursos que atribuímos a cada um destes programas operacionais, ou houve uma atribuição de recursos, que foi feita, que são suficientes e permitem cumprir com estas regras. Depois existe também a função e o papel que vão ser desempenhados pelos organismos intermédios, alguns deles na tutela de diferentes ministérios setoriais. Compete a esses organismos intermédios e aos ministérios, eventualmente, que os tutelam, garantir que eles têm as condições para poderem desempenhar essas funções. Se não tiverem, deixam de ser organismos intermédios e passarão a ser substituídos por outros. E essa é a maior garantia, porque ninguém quer perder essa capacidade de participar no processo de gestão dos fundos e de orientar as políticas públicas nessa matéria, de que eles terão e lhes serão concedidos os meios suficientes. Isso cria, por exemplo, um problema ao nível das CCDRs, porque, por inerência, os presidentes das CCDRs são também quem decide a atribuição dos fundos regionais. Quer dizer, quem é o presidente do programa operacional. Exato, quem é o responsável político por... O que significa que se eles falharem os prazos, podem ter que ser demitidos. Isso não lhe cria problemas políticos? Eu não admito sequer a possibilidade de que eles falhem os prazos, mas as regras são as que são e terão de ser cumpridas. Se nós queremos ter prazos para serem cumpridos, nós temos de colocar consequências sérias no caso do seu incumprimento. Foi o que nós fizemos. Nós estamos a ser consequentes com a criação de prazos. O que eu não admito é a possibilidade de estabelecer um prazo e depois não acontecer nada se ele não é cumprido. Porque se não acontecer nada se um prazo não é cumprido, esse prazo necessariamente acabará por ser desrespeitado. Não houve algum excesso de benevolência agora nos regulamentos específicos quando se introduz a possibilidade de não haver sanções às empresas que violem até 25% as metas definidas? Não, isso já acontecia relativamente ao passado e portanto tem de existir uma certa mais intolerância. Foi um ponto em que nós, como vamos ser muito exigentes relativamente à orientação para resultados, aceitámos sugestões dos parceiros económicos e sociais. De haver uma certa margem de tolerância tal como acontecia no passado. Só que, por outro lado, passa a existir um muito maior grau de exigência porque a grande porcentagem dos apoios são concedidos numa natureza reembolsável. O reembolso terá de ser total e só será dispensado parte do reembolso se as empresas superarem os resultados contratualizados. Que é algo que, e eu compreendo, isso tem criado até alguma tensão e alguma insegurança nas confederações patronais que têm tido, aceitam em princípio a lógica de orientação para resultados, mas têm tido alguma dificuldade em, no fundo, em compreender e aceitar plenamente as suas consequências. Mas nós acreditamos que, globalmente, as empresas compreendem, tal como os portugueses compreendem, a necessidade de ser muito exigente na atribuição dos fundos e de garantir que os fundos se traduzem em resultados. E daí essa nossa preocupação muito grande em contratualizar resultados, em estabelecer uma lógica de que os apoios são reembolsáveis, exceto se, e apenas em parte, mesmo isso apenas em parte, superarem os resultados estabelecidos, por exemplo, ao nível do aumento das exportações e, na medida em que o superarem, a dispensa de reembolso vai aumentando, embora apenas, como disse, numa determinada parcela. Acha que a crítica que os parceiros sociais fazem, e de alguma forma também o receio de algumas empresas, é justificada? Ou seja, há de facto o risco de muitas empresas não conseguirem cumprir as metas devidamente ou seja, imagine se houver uma repetição de uma situação de crise grave como a que se viveu nos últimos anos, muitas das empresas seguramente serão impedidas de conseguir fazer, de cumprir essas metas. Há uma válvula de escape para essas situações? Nós estamos ainda a ultimar os pormenores nisso. Queremos atender a esse tipo de situação, e se é possível atender a isso, mas sem criar uma válvula que depois permita tornar inoperante a obrigação de orientação para resultados. Isso nós não vamos aceitar, eu não aceitarei. Até por outra razão. Repare, se nós não fôssemos exigentes depois, ao nível da avaliação dos resultados, o que é que ia acontecer? As empresas, algumas empresas podiam-se candidatar apresentando como resultados potenciais, resultados muito elevados, ganhar os concursos nessa base e depois não os cumprir sem consequências. Ora, isto mesmo para as outras empresas, que fossem empresas sérias, que preparassem projetos com qualidade, bem ponderados, era uma destrução na concorrência, no acesso aos fundos. Por isso é que nós, estabelecendo resultados, temos de ser consequentes a tirar conclusões do não cumprimento desses resultados. Nas negociações que foram feitas com os parceiros sociais, ou pelo menos à apresentação dos regulamentos específicos, foram incorporadas muitas das sugestões dos parceiros? Houve várias sugestões que foram sendo incorporadas dos vários parceiros. Sim, nomeadamente aquela que... Por exemplo, relativamente à CGTP, relativamente às empresas com salários em atraso, não se poderem cadetar aos fundos, foi uma sugestão da CGTP. Mas ainda assim, curiosamente, António Saraiva, da SIP, portanto o patrão dos patrões, por assim dizer, tem-se mostrado bastante crítico, provavelmente que não seria o que nós poderíamos esperar mais críticas, se calhar, do lado dos sindicatos do que propriamente da SIP. A qualificação tem-se mostrado bastante crítica, é sua, não creio, creio que algumas das críticas foram superadas, entretanto, porque realmente nós demos, como nós próprios atribuímos a nós mesmos, Estado, Governo, Administração Pública, uma exigência muito grande no ritmo de preparação, e significou que houve pouco, foram sempre prazos apertados, quer para o nosso trabalho da Administração do Governo na preparação dos regulamentos específicos, sequer depois, os prazos que dávamos aos parceiros para fazerem os seus comentários. E isso, por vezes, criou alguma fricção. Certo. Mas penso que na medida em que introduzimos e atendemos àquilo que achávamos que era importante e que houve várias sugestões importantes e úteis, que isso ajudou a resolver algumas das questões. Por exemplo, a questão da orientação para resultados, agora existe uma norma específica que obriga, no aviso, a concretizar exatamente quais são os resultados que vão ter de ser atingidos e não apenas definir resultados muito amplos. O que era importante, mesmo do nosso ponto de vista, para garantir consequência ao nível dessa exigência quanto aos resultados. Portanto, penso que isso é extremamente positivo. Agora, ouvir, dialogar, consertar com os parceiros sociais, não significa fazer sempre tudo aquilo que os parceiros sociais entendem que deveria ser feito. Há alguns pontos de princípio que, para mim, não são negociáveis para o Governo, não são negociáveis. A orientação para resultados e ser consequente a esse nível. A ideia, por exemplo, ao nível da formação profissional, que é outra questão que tem gerado alguma tensão, de que tem de haver uma compartilhação por parte das empresas. Pode ser mais ou menos pequena. Na própria formação profissional, na formação a ação, sob pena de haver o risco de muita dessa formação não ser verdadeiramente do interesse da empresa, não ser verdadeiramente exigente. Se, por exemplo, uma empresa, no âmbito da formação, não tem que contribuir com nada para a formação, como é que nós garantimos que a empresa vai realmente investir, tem interesse e que não é formação, digamos, artificial, faz de conta, que a empresa assina, aceita dar o nome, mas que na realidade não tem nenhum impacto real na empresa, nem é levada a sério dentro da empresa. Para uma empresa realmente investir na formação dos seus trabalhadores, tem de colocar alguma coisa de seu lá. E, portanto, nesse sentido, existir uma compartilhação, por pequena que seja. E estamos a falar de que porcentagem? Isso é uma das coisas que temos vindo, que estamos ainda a ajustar, esse é um dos regulamentos, não está fechado. É um dos pontos que estamos a analisar e que temos vindo a conversar. E que temos vindo a conversar com os parceiros. Mas não pode sequer dar uma ordem de grandeza? Não vou dar uma ordem de grandeza, não. Mas, portanto, nesse sentido, o princípio em si é um princípio que eu e o Governo não abdica. Depois, a definição do nível, seguramente vamos conversar com os parceiros. Nós não queremos que essa compartilhação seja de um tal nível, que seja dissuasora da participação das empresas na formação à ação. Mas também não queremos que ela seja inexistente, sob pena da formação à ação, não envolver realmente as empresas, se as empresas elas próprias não têm que investir nisso. E depois, nesse tipo de formação, qual é que é o indicador depois utilizado para avaliar-se a meta, se foi cumprida ou não? É também um dos pontos em que estamos a trabalhar neste momento e a fechar o regulamento. Como eu tenho dito, eu quero que haja uma correlação entre a formação que é dada e a taxa de empregabilidade. Exato. Mas parte do princípio que estamos a falar de trabalhadores que já integram a empresa. Portanto, aí essa métrica não é... Na formação à ação, a maior garantia da qualidade e da mais-valia que essa formação vai ter para a empresa é precisamente o facto da empresa passar ela própria a compartilhar parte da formação. Aí é dessa forma, sobretudo, que nós vamos criar o sistema mais credível e mais orientado para resultados. Na formação, que não é formação à ação, mas formação de pessoas que estão em situação de desempregados, por exemplo, que é a grande porcentagem de formação que é dada, ou uma grande porcentagem, uma porcentagem muito importante de formação que é dada. No passado nós tivemos mais de 2 milhões de formantes com um impacto muito reduzido ao nível da qualificação da nossa força de trabalho. Ou seja, o investimento que houve no CREN em formação profissional não teve correspondência no aumento de produtividade, no aumento de qualificação, no valor acrescentado das empresas. Foi uma solução utilizada muito para mascarar os números do desemprego. Isso é uma qualificação sua, não minha, relativamente ao que se passou no passado nesta matéria. Agora, o que nós queremos... O que nós queremos é no âmbito do Portugal 2020, naquilo que nós estamos a programar, com as regras que nós estamos a desenhar, garantir que essa formação produz resultados. E produzir resultados é gerar empregabilidade. E aí, nesse sentido, o que eu estabeleci é de novo o princípio, tem de haver uma correlação entre o financiamento que é atribuído e os resultados atingidos ao nível da taxa de empregabilidade. Para quê? Para garantir que a formação que é oferecida corresponda às necessidades do mercado de trabalho e das empresas. Para garantir que a formação que é oferecida tem qualidade, quanto maior qualidade tiver, maior empregabilidade deverá gerar. E, em terceiro lugar, para garantir que as empresas realmente... Que quem dá formação, que os centros de formação, que as empresas dão formação, se investem também na colocação dos seus formandos depois no mercado de trabalho. Está a antecipar uma... Nesse sentido, nós estamos a desenhar agora, em concreto, a regra que irá concretizar este princípio. Está a antecipar o encerramento de muitos centros de formação? Não. Pela questão das regras serem mais apertadas e por nós sabermos que, de facto, a formação profissional, talvez de todos os âmbitos dos fundos comunitários tenha sido aquela que tenha tido menos, se calhar, menos resultados palpáveis. Nos fundos, o que eu antecipo é que nós queremos mais concorrência entre potenciais beneficiários dos fundos, entre potenciais candidatos aos fundos. Nós queremos mais concorrência, mais concorrência também traz mais seleção, traz projetos com mais qualidade, nessa como em qualquer outra área. Qual é que é a sua expectativa em termos de numéricos, por assim dizer, conseguir alcançar com os fundos comunitários? Ou seja, gostaria que os fundos conseguissem potenciar quanto do PIB? Há essa contabilização? A nível do PIB não há. Nós temos indicadores relativamente a determinadas áreas específicas. Não há um número específico. O PIB, até porque não seria muito sério, é difícil fazer esse tipo de avaliação com seriedade. Essas métricas não existem, não estão. Agora, nós sabemos relativamente a certas áreas, por exemplo, o abandono escolar, pretendemos reduzir para metade, pretendemos aumentar o emprego para 75%, pretendemos praticamente duplicar o investimento em investigação e desenvolvimento. Portanto, consoante as áreas, nós temos indicadores de resultados definidos para cada uma dessas áreas. Falámos há pouco já da questão de, a partir de março, serem lançados diversos concursos para os diferentes programas operacionais. Um dos concursos que também é mais aguardado é o do investimento produtivo. A minha questão é, sendo o concurso lançado em março, nós estamos a falar de quando, em que mês é que o dinheiro verdadeiramente começará a chegar às empresas. Esse dinheiro deverá chegar às empresas antes do verão, é a expectativa. Se falamos de junho, julho... Não lhe posso estar a avançar uma data, porque depende, apesar de nós termos prazos para a seleção, depois, e para o início dos projetos... Ou seja, o concurso tem que decorrer pelo menos durante um mês, mais dois meses para avaliação das candidaturas, portanto estamos a falar de facto de junho ou julho. Sim, estamos a falar antes do verão, como eu digo agora, em concreto, como imagina, datas, depende da data que estabelecermos para o concurso. Podemos variar um bocadinho, ter um mês, ter três semanas, ter um mês e meio, e isso é uma das coisas, por exemplo, é importante ver com os próprios parceiros, conhecem a realidade das empresas e nos podem ajudar a definir, já não a nós, porque é importante dizer que agora temos as autoridades de gestão, que é quem vai implementar e definir essas regras. Mas, sobretudo, nós temos uma lógica nos fundos, que é uma lógica de, temos a autoridade de gestão, que nós vamos responsabilizar pelos resultados obtidos, portanto, não vamos estar a fazer uma gestão ao nível micro de definir exatamente questões de detalhe desse tipo. Como é que responde às críticas que são feitas de que há um excesso de centralismo no Portugal 2020, nomeadamente com a canalização de muitas verbas... Eu sei que vai no sentido contrário, mas isso não deixa de que as críticas não existam e... Não conhecia essas críticas, mas diga-me então. De que, basicamente, há muito dinheiro que é decidido centralmente em vez de estar atribuído às regiões. Acho muito estranho porque há um aumento médio dos programas operacionais regionais de mais de 27%. Portanto, nunca tanto dinheiro dos fundos europeus foi gerido com tanta proximidade como no Portugal 2020. Mais de 27% em médio para os programas operacionais regionais. Um reforço da contratualização no âmbito das intervenções de retorias integradas, desde logo nos Pactos de Desenvolvimento Económico e Social das Comunidades Intermunicipais. Um reforço a essa contratualização de verbas de pelo menos 20%, sendo que depois ainda podem cadetar-se a programas temáticos, portanto, pode ir para além disso. Portanto, isto são tudo números muito claros de descentralização. Permita-me dar-lhe mais dois exemplos. Nunca existiram programas, iniciativas, dos fundos europeus cujas entidades de gestão estivessem fora de Lisboa. No Portugal 2020 existem. A Instituição Financeira de Desenvolvimento no Porto e o Portugal de Inovação Social, que ficará em Coimbra. Portanto, são tudo elementos muito claros de descentralização. Mas depois também há o problema ao nível das câmaras de a falta, ou o excessivo endividamento de algumas câmaras que as impede de poder beneficiar nos próximos tempos do Portugal 2020. A grande maioria das câmaras não vão ter esse problema. Em boa parte porque nós tivemos uma evolução notável financeira da administração local. quer em virtude dos esforços dos autarcas, quer como resultado das reformas estruturais que este Governo empreendeu. Nós tivemos uma redução do endividamento em mais de 29%, em 29%, uma redução dos pagamentos em atraso em 70% dos municípios. Portanto, eu acredito que os municípios estão em situação de poderem, na sua globalidade, candidatar-se, beneficiar dos fundos europeus. Se houver situações e determinados problemas que surgirem, nós iremos avaliá-los e eventualmente ajustar de forma a garantir que não há desperdício de verbas dos fundos e que elas são usadas adequadamente em todo o território nacional. Já abordámos diversas críticas, faltam-nos as críticas mais políticas. Também podemos abordar os elogios, se quiser. Também, é verdade. Têm tido vários. Também a justiça seja feita. O PS, desde o início que se considerou posto à margem das negociações. Agora que estamos a chegar ao fim, esse sentimento mantém-se? Continua a ter esse após? Em primeiro lugar, permita-me que eu discorde dessa sua caracterização. Porque, na realidade, como sabe, nós envolvemos ativamente o Partido Socialista, sobretudo durante a anterior liderança, continuamos a fazer durante esta liderança, mas isso foi reconhecido pela anterior liderança, que disse e reconheceu que tinha sido ouvido pelo Governo, que tinha feito contribuições em todos os diferentes estádios do processo de programação do Portugal 2020. O que disse, e nós não tivemos problema nenhum em assumir isso, é que o facto de ter sido ouvido, ter feito contribuições, não significava que o resultado final fosse o resultado que vinculasse quer o Governo, quer o Partido Socialista. Nós não temos problemas, o Partido Socialista não tem que se considerar vinculado. A nossa obrigação era ouvir o Partido Socialista, consultar o Partido Socialista, conhecer as sugestões do Partido Socialista e integrar o máximo dessas sugestões. Não fizeram apenas por propósito? Não, e muitas delas, e tenho a certeza que, aliás, o professor Manuel Cadeira Cabral, em entrevistas que deu no passado, reconheceu que em muitos pontos havia convergência e em muitos pontos nós incorporámos sugestões do Partido Socialista. Ainda agora, ao nível dos regulamentos específicos, temos consultado o Partido Socialista. E houve várias sugestões que nos chegaram do Partido Socialista que nós incorporámos nesses regulamentos. Não vou estar agora aqui a dizer, até porque não me compete só a mim, mas posso-lhe garantir que incorporámos várias as sugestões do Partido Socialista. Mas, ainda assim, António Costa tem um estilo diferente de António José Seguro e tem utilizado muito os fundos comunitários como arma de arremesso político. Depois daquele... Acho que o doutor António Costa está um bocadinho mais preocupado com as eleições do que talvez o doutor António José Seguro estivesse. E, portanto, mais centrado numa estratégia que é muito determinada só pelas eleições. Eu gostaria que ele pensasse um bocadinho mais do ponto de vista de uma questão como esta que é tão estrutural para o país que não deveria ser objeto de combate político ou partidário. Devo dizer, desse ponto de vista, que a anterior liderança do Partido Socialista teve essa preocupação, essa responsabilidade, esse sentido de Estado, nunca transformou esta questão numa questão de combate político ou partidário. Também o tempo político era o outro. A agenda, nós agora estamos a aproximar-nos, de facto, de um período eleitoral... Mas eu acho que os portugueses já não aceitam facilmente políticos que mudam o seu comportamento ou mudam o comportamento do seu partido político só porque as eleições estão a aproximar. Mas, na verdade, os factos do Portugal 2020 quase que pode ser considerado um bombom para o partido que está no poder e que tem a sorte de poder lançar um novo quadro comunitário. Eu acho que o Portugal 2020 nunca pode ser planeado e pensado em função das eleições. Tem de ser pensado em função dos próximos sete anos. Não, nós estamos a programar o Portugal 2020 para os próximos sete anos. Não é para os próximos sete meses, não é para o período das eleições. Acho que isso é claro nas mudanças estruturais que introduzimos. Tivemos uma preocupação muito grande de celeridade na entrada em funcionamento do Portugal 2020 devido às circunstâncias excepcionais que o país tem vivido que exigem que o mais rapidamente possível nós coloquemos fundos, ainda mais fundos, a investir na economia. Essa é a única preocupação, a única razão para a preocupação de celeridade. Mas, como eu sempre disse, nós queremos fazer depressa e bem. É essa preocupação que temos tido, é isso que temos feito. A estratégia, por exemplo, de lançar estes concursos cujos resultados estamos agora a conhecer em antecipação, por exemplo, no caso das DLBC estamos a falar de pré-candidaturas. Isso, na verdade, dos factos, não é uma espécie de estratégia política para poder antecipar calendários? Não, não foi. É porque nessas áreas isso é mesmo, é tradicionalmente o que acontece, essa pré-qualificação tem de existir. No âmbito das empresas, nos concursos para as empresas, qualificação e internacionalização, não foi assim que se passou. O que se passou foi abrirmos os concursos, precisamente porque muitas das empresas, muitas das associações empresariais demonstravam preocupação e urgência no sentido de, o mais rapidamente possível, conhecer e ter alguns concursos dos fundos a abrir, porque nós sabemos, foi um problema que sempre aconteceu no passado, o período de transição entre quadros leva muitas vezes a uma pausa no investimento por parte das empresas. Estão à espera da entrada em funcionamento. E o que nós procurámos foi precisamente corrigir esse problema que aconteceu no passado, limitar ao máximo esse hiato, esse período de transição. E, portanto, acelerar a entrada em funcionamento do Portugal 2020. Acho que conseguimos fazer isso, mas fizemos isso... Conseguiram lançar os primeiros concursos três dias antes em relação ao CREM. Fizemos isso, fizemos isso, mas não é o único aspecto em que estamos mais rápidos do que nos programas anteriores. Mas fizemos isso sem, em momento algum, abdicar daquilo que para nós é a prioridade das prioridades, que é exigência, critério, qualidade nos processos de avaliação, nos processos de seleção, para garantir que os fundos são bem utilizados. Tem a expectativa de que se o PS ganhar as eleições haja grandes alterações ao nível do Portugal 2020? Ou Bruxelas vai impedir que essas alterações estejam feitas? Eu não tenho a expectativa de que o PS ganhe as eleições, portanto não posso ter essa expectativa. E considera que Bruxelas permitiu ao Governo fazer aquilo que gostaria de ter feito ao nível dos fundos? Houve excessiva limitação europeia na definição das regras? Nós sabemos que, aliás, era uma das novidades deste quadro e dos reglamentos europeus na matéria. Davam mais poder negociá-la à Comissão relativamente aos Estados-membros. Em alguns aspectos a negociação foi difícil. E em alguns aspectos, para nós conseguirmos uma solução que fosse aquela que nós achámos que era a melhor para Portugal, tivemos de negociar duramente, mas sempre de boa fé, com a Comissão Europeia. Por outro lado, essa posição da Comissão Europeia, por vezes, é importante para ajudar o país a definir melhores critérios e ter até a refletir sobre aquilo que não correu bem no passado. Eu dou-lhe um exemplo. A Comissão Europeia praticamente não queria permitir a Portugal quase investimentos em determinados tipos de equipamentos públicos e equipamentos sociais. Porquê? Com base numa avaliação, do nosso ponto de vista, correta do que correu mal no passado. Existiram investimentos em equipamentos públicos que muitas vezes foram duplicados e que hoje em dia estão encerrados. Eu costumo dar este exemplo... São os nossos pavilhões de gimnotesportivos. Eu costumo dar um exemplo de um município que visitei há pouco tempo, que tem uma piscina, que foi financiada por fundos europeus, encerrada, sem funcionar, e três municípios vizinhos, também com piscinas, todas elas encerradas. Quando seria perfeitamente possível ter uma ou duas que era partilhada por todos e que provavelmente estaria aberta porque seria sustentável sendo partilhada entre todos. E, portanto, esse tipo de situações que ocorreram no passado levou por vezes a Comissão a reagir de uma forma exagerada, dizendo que nós não queremos financiar mais isso. O que é que nós, por outro lado, essa pressão da Comissão, obrigou-nos a desenvolver métodos, critérios que, de um ponto de vista, são mais positivos e correspondeu àquilo que era o interesse do Governo, e o meu interesse em particular, de promover uma melhor utilização dos fundos. E aí, no domínio dos equipamentos públicos, a solução final, de um ponto de vista, é a melhor de todas, que é a obrigação de um mapeamento prévio. Ou seja, tem de existir um mapeamento, dizendo-nos o que é que já existe no território, para impedir que haja uma duplicação relativamente a infraestruturas e equipamentos existentes. Tem de existir também uma avaliação de cada um desses projetos, para avaliar os seus custos de financiamento e, portanto, se a sua sustentabilidade está garantida. Não é apenas garantir que há dinheiro para fazer aquela obra, é preciso garantir que há dinheiro depois para a sustentar e para a manter. Ora, isto, que decorreu, no fundo, de parte desta negociação e desta contraposição, do meu ponto de vista, muitas vezes foi produtivo. E de que forma é que vai ser agora articulada a implementação do Portugal 2020, mas também as verbas que possam estar disponíveis ao nível do Plano Juncker? São duas coisas diferentes e, portanto, nós não sabemos... Muito mais aportados ao nível do investimento público, não é? O que é claro é... E das grandes infraestruturas. Há parte das verbas do Plano Juncker que vão ser também para investimento privado, para investimento de empresas, até parte muito substancial. E Portugal foi um dos países que defendeu que assim devia ser, porque nós temos, em Portugal, mais que um problema de falta de investimento público em certas investidas, falta de investimento privado e nas empresas. E, portanto, nesse sentido, para nós era muito importante que o Plano Juncker cobrisse também essa área. Foi Portugal um dos países que liderou, mais uma vez, na Europa. Esse tema, ao contrário do que por vezes se diz, este governo tem tido uma posição liderante na Europa, tem tido é onde realmente ela importa e onde pode ter relevância para o nosso país. E, portanto, nós liderámos essa discussão e o Plano Juncker vai admitir essa possibilidade também. Agora, o Plano Juncker ainda está a ser desenhado, ainda está a ser definido. E, portanto, vai ser um bocadinho ao contrário. O Plano Juncker vai funcionar onde os fundos não estiverem já programados para terem um papel. Onde os fundos, em complemento aos fundos da política da coesão. E, nesse sentido, nós fizemos a nossa programação, ela própria foi negociada com a Comissão Europeia, definimos as nossas prioridades, temos hoje os fundos para os empregar na perseguição dessas prioridades e atingir os resultados que estão previstos. Portugal vai contribuir para o Plano Juncker? Há expectativa de o Estado português contribuir para alimentar o fundo? A contribuição dos diferentes Estados-membros está, neste momento, em aberto. Não é algo, é voluntária, tal como está previsto. Mas também um sinal de sucesso do Plano, porque caso não haja Estados-membros suficientes a participar, o fundo é excessivamente diminuto. Como sabe, não existem muitos estados ainda do Plano. Mas aquilo que sabemos é, há uma base que tem a ver com o financiamento do próprio Orçamento da União Europeia, que é deslocado para o Plano Juncker, a partir do qual, que irá servir para alavancar outro tipo de verbas que venham, sobretudo, até de investimentos, de investidores privados, que queiram colocar nesse fundo para o Plano Juncker. Como é que isso irá ser feito? Se os Estados-membros vão contribuir exatamente e de que forma? E os projetos concretos que vão ser financiados, são tudo coisas que estão em aberto e que estão a ser suinidos pela própria Comissão Europeia, portanto, que eu não sei nesta fase. Portugal vai aproveitar a leitura mais flexível das regras do Pacto de Estabilidade? Relativamente a essa questão, no fundo, aquilo que a Comissão veio defender, é uma posição que o próprio Governo Português tinha vindo a articular no espaço europeu, que é, nós temos de fazer, é um uso inteligente, em termos da flexibilidade que as regras atuais permitem. E, nesse sentido, há dois pontos muito importantes, que é, a flexibilidade em termos de investimentos aplica-se para quem não está em processo de déficit excessivo. E aí, a prioridade para Portugal tem de ser aquela de sair do processo de déficit excessivo. Por isso é que é tão importante para nós ter feito o esforço que fizemos, que finalmente nos vai permitir ter um pouco mais de margem para fazer outro, vir a poder fazer outro tipo de investimentos. Portanto, isso só se aplicará, portanto, durante o ano de 2016. Essas são as regras e a definição da interpretação das regras que a Comissão fez a nível de investimento. Quanto às reformas estruturais, Portugal já fez a maior parte dessas reformas estruturais, nós temos outras reformas estruturais a fazer, que podem ser relevantes ou não para a questão do déficit, mas, como disse, não há aí uma grande novidade também. Porque a Comissão Europeia, por exemplo, já tinha admitido relativamente à Polónia poder ponderar na avaliação da sua trajetória para o déficit a reforma do sistema de pensões que a Polónia tinha feito, tinha sido feito. Portanto, o que a Comissão aqui fez, nestas regras, foi um bocadinho consolidar, clarificar aquilo que já era uma prática que tinha sido iniciada. E, no fundo, essa posição de princípio que a Comissão definiu, que é um uso inteligente da flexibilidade permitida pelas próprias regras europeias, mas agindo dentro das regras europeias, é a posição que o Governo português tem vindo a defender já há bastante tempo. Nós já tocámos aqui na questão da Instituição Financeira do Desenvolvimento, que vai ter um papel bastante significativo na aplicação também dos fundos comunitários. Porquê é que o Banco de Fomento, vulgo, por assim que as pessoas o conhecem, está tão atrasado? O Banco de Fomento não está atrasado, de forma nenhuma. Como sabe, o Banco de Fomento, vulgo, Banco de Fomento, Instituição Financeira do Desenvolvimento, já foi criado, os seus corpos dirigentes, o seu Conselho de Administração, já está em funções. Neste momento, trata-se de uma entidade que passou a estar sob a tutela mais direta da economia, em articulação com o Desenvolvimento Regional e com o Ministério das Finanças, e a Instituição Financeira do Desenvolvimento, o que está neste momento é trabalhar nos instrumentos financeiros, no talho dos instrumentos financeiros que vai colocar em funcionamento. Não estando atrasada, porquê? Porque essa instituição financeira tem de obter o acordo, a autorização, quer relativamente a alguns aspectos do Banco de Portugal, quer de outros aspectos da Comissão Europeia, porque são questões de concorrência, e esses processos demoram o seu tempo, que não estão dependentes do governo português, estão dependentes quer do regulador nacional, no âmbito da parte financeira, que é o Banco de Portugal, quer do regulador europeu, no âmbito da concorrência, que é a Comissão Europeia. E é apenas isso, portanto, está a funcionar de acordo com os timings normais, mas estas coisas realmente têm o seu calendário. Mas, claro, e sim, as verbas a que o Banco de Fomento vai aceder são dos fundos comunitários, portanto, ainda tem que lançar esses concursos. É por isso que o meu Ministério ainda continua envolvido, embora é articulação com o Ministério da Economia. E é preciso também que Bruxelas permita que na execução, que haja uma identificação das falhas de mercado, para que o Banco de Fomento possa atuar. Tem algum feedback de Bruxelas de que, de facto, existem essas falhas de mercado? Quem é que está a fazer esta avaliação? A informação que eu tenho é que a Instituição Financeira de Desenvolvimento tem vindo a conversar e a desenhar esses instrumentos, ao mesmo tempo que vai conversando quer com o regulador português, quer com o regulador da Comissão Europeia, com o apoio do Ministério da Economia ao nível setorial, com o apoio do Ministério das Finanças ao nível das questões mais financeiras, e com o apoio do meu Ministério ao nível do que diz respeito aos fundos. Isso está a evoluir normalmente, só que, como sabe, e eu conheço bem o funcionamento desde logo da União Europeia, sei que a Comissão Europeia não responde em matéria de concorrência no prazo de uma ou duas semanas, responde muitas vezes no prazo de meses, e portanto, porque essas questões são sensíveis e têm de ser bem preparadas. O que também é muito relevante é que o papel que a Instituição Financeira de Desenvolvimento vai desempenhar vai ter de ser, sobretudo, cada vez mais, o papel para a capitalização das empresas fruguesas. Hoje, quando a Instituição Financeira de Desenvolvimento foi originalmente pensada, a questão da fragmentação financeira, dos custos de financiamento diferenciados no espaço europeu, era muito importante, era talvez a questão mais relevante. Essa questão, quer em virtude dos desenvolvimentos a nível europeu, quer muito em virtude do esforço de conceleração orçamental que Portugal fez, da credibilidade que conquistámos nos mercados, que nos permitiu baixar muito os nossos custos de financiamento enquanto país, essa questão, os custos de financiamento diminuíram. Também diminuíram porque criámos a União Bancária, mais uma questão em que o governo português liderou na Europa. E, portanto, essa questão é menos relevante hoje e é mais relevante, ou melhor, tornou ainda mais relevante a outro pilar importante de funções que a questão financeira de desenvolvimento tinha de desenvolver, ao nível da capitalização do nosso tecido empresarial. Mas isso é um pilar de 10, porque há 20 anos vai ficar um pouco coxo, porque com o tempo que vai demorar a que a instituição esteja em pleno funcionamento e possa, de facto, injetar dinheiro nas empresas em termos de capitalização, vão demorar meses. Nós temos já muitos instrumentos para funcionar no apoio ao financiamento das empresas. Portanto, por isso é que nós começámos a abrir concursos, avisos, muito rapidamente. E estamos a reagir nesse sentido. O que nós não podemos, é ao nível da instituição financeira de desenvolvimento, dispensar procedimentos cujo calendário não depende de nós, depende ou do regulador independente em Portugal ou da própria Comissão Europeia. Ó Sr. Ministro, explique-me porque é que se utilizou um esquema de ter um Presidente e um Chairman. Havia necessidade de ter uma estrutura tão complexa? Não, não é uma estrutura muito complexa, é uma estrutura que é comum noutro tipo de instituições e foi essa que o Governo entendeu ser a mais adequada para ter, por um lado, alguém que tem uma função executiva muito importante e muito relevante, e por outro, ter uma orientação estratégica e alguém que conhece bem a realidade do decídio empresarial português. Há o risco de o Banco de Fomento ficar esvaziado? Ou seja, se a Comissão Europeia não permitir que o Banco assuma outras funções, além da gestão dos fundos monetários e dos fundos reembolsáveis, portanto, se não lhe permitir ter outras funções, porque considerar que não existem essas falhas de mercado, ou se não permitir que aquelas instituições sejam agregadas no Banco, não é... Não antevejo problemas desse tipo, portanto, não vou estar a especular sobre téticos problemas que não antevejo. O Sr. Ministro considera, então, que o Banco de Fomento vai estar em pleno funcionamento mais ou menos quanto? Não lhe vou estar a avançar, até porque neste momento, como não está sob minha tutela direta, conheço menos os detalhes para lhe poder avançar, mas em qualquer caso, a informação que eu tenho é que isso depende, em parte, de decisões que não são do Governo português, mas são da Comissão Europeia. Portanto, nós nunca podemos avançar com clareza uma data quando ela não depende só de nós. Ok. Sr. Ministro, muito obrigado por este momento. Ficamos por aqui. Foi o final deste especial entrevista. Obrigado. Fique connosco. Fique connosco.